Quero beber por ti Quero curtir mexer, ver todos a cantar, salta e bate palmas no ar Só quero avisar, a quem quiser ficar, todos juntos vamos cantar Ei, tristeza não interessa, levanta as mãos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa, levanta as mãos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa, levanta as mãos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa, levanta as mãos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir Quero beber, curtir, ver tudo a dançar, quero me divertir, já não dá para parar Quero curtir mexer, ver todos a cantar, salta e bate palmas no ar Só quero avisar, a quem quiser ficar, todos juntos vamos cantar Ei, tristeza não interessa, levanta as mãos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa, levanta as mãos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa, levanta as mãos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa, levantar-nos para cima Vamos fazer a festa, eu quero ouvir Espetáculo! Isto é uma festa, por isso, tristeza não interessa Venham bem conosco! Venham bem conosco! Ei, tristeza não interessa, levantar-nos para cima Vamos fazer a festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa, levantar-nos para cima Vamos fazer a festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa, levantar-nos para cima Vamos fazer a festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa, levantar-nos para cima Vamos fazer a festa, eu quero ouvir Opa! Batas palmas! Rito!